Então para que eu fizemos o listbox, listbox anul, vamos com o frame direita ok? Então vou copiar aqui, virar aqui embaixo, vou colar e vou comentar ok? Configurando o frame direita Direita, a esquerda é direita Ok, configurando o frame direita ok? Aqui configurando o frame direita, eu vou criar a minha listbox, ok? Vou chamar de list, vou dar um bom espaço, ok? Vou chamar de list, então esse listbox é onde basta estar a playlist, ok? Listbox vai ser igual a list... Não, não sei, ok, está aqui, listbox, vou abrir e fechar A minha listbox vou pôr dentro do frame, frame direita, ok? Veio lá e vou pôr o mod de selecionado ok? Selecionado, select mode, vou pôr single, ok? Porque eu quero que seja selecionado um de cada vez, ok? Single, está aqui single E depois disso nessa listbox também vou definir uma fonte, ok? Então para evitarmos escrever fonte, vou virar aqui Vou copiar aqui nessa fonte aqui, venho aqui e vou colar Então a fonte que eu vou usar aqui nessa listbox vai ser area, ok? E vou reduzir o tamanho, vou por 9 e vou manter both, ok? Ok, então depois disso vamos definir algum width, mas width eu gostaria que esteja aqui no princípio, ok? Vamos lá ver width O width dessa listbox vai ser 22, ok? E altura também, e vai definir a altura da listbox Vou tomar altura de 10, ok? 1 vírgula E vou salvar E agora, também vou definir o background dessa listbox, ok? Então background direi aqui no fundo, vamos lá ver, o bg Ou seja, o bg dessa listbox, lá se com o 3, que é completa E o fg, fg, que é a corda letra, vai ser o por 1, ok? Vou salvar E depois vir aqui, eu vou dar enter Agora vamos meter o listbox para dentro do nosso frame, ok? Para fazer listbox Aqui vou usar o sistema grid, ok? Pois listbox é bom você trabalhar com o sistema grid, caso nós gostaríamos de por Essa é isso aqui, tá vendo? Que é que não gostamos de por essa palavra scroll button, ok? Então é bom você trabalhar com o grid, porque nós usamos scroll button Aqui vai ser, vai ser colocado automaticamente de uma forma mais fácil Então, ok Na listbox eu vou usar o sistema grid, vou abrir Então, esse aqui vou pôr, o listbox eu vou pôr 0 E na coluna, column, basta na coluna 0 também, ok? Perfeito Então, após isso vou executar para ver que nós já temos aqui Se eu executar Aqui temos a nossa lista de box, ok? Essa aqui é a nossa lista de box, ok? Essa aqui é a nossa lista de box aqui, ela tá vazia, ok? Então vou tentar por algumas coisas dentro da nossa lista box, vamos lá ver Então, para tal, o que que eu faço? Vou criar uma simples lista, ok? Lista Então, essa lista vai ser igual Um parque muito veloso, ok? Ok, João E aí E aí Eu vou sinto Like, olha, vamos lá E aí Eu vou pôr o íntimo e eu vou pôr o íntimo Eu vou pôr aqui E aí E aí E aí E aí E aí Me a gente táou com esse valor dentro da nossa lista dessa lista de box mas eu vou aqui vou chamar o lixo boxe do boxe ponto e certo que pode ser também o que ele ensina esse valor no fim da linha que vai ser zero e depois vou passar a lista que eu gostei que nem está agora eu vou girar para vou rolar eu vou dar para ver o quanto é o que é eu vou dar o que não podemos aqui temos aqui alguns valores na lista do boxe mas só que não é isso porque não podemos dizer que não podemos dizer que falou dessa forma que deve ser ensinada em forma de look então isso vai ser o segundo eu tava muito forte e lista dos pontos ok vamos inserir os valores aqui é o que eu disse não vai ser a lista mas se você vai me dizer que agora se eu executar da forma que está e ali já foi inserido perfeito agora vamos por aqui esse senhor aqui para nossa lista de boxe ok vamos criar esse pronto ok muito ok então para criarmos o scroll bottom aquele que nós temos lá vai ser o seguinte ok vir aqui depois do meu list boxe aqui em cima então vou criar esse scroll bottom ok então esse scroll bottom vou chamar de S ok chamada de S então esse scroll vai ser igual a scroll scroll e é que é escondido para o seu nome é que é só um sistema para esse escolha para o que vou copiar o meu aqui embaixo então vou chamar o S e vai ser igual a ponto escrito ok vou copiar aqui assim então aqui ele não vai estar aqui vai estar mas a melhor e vai estar no eu não procurou zero mas vou avançando para a coluna e qualquer que chegue ao lado do liste box aqui depois disso aqui é vou dar aqui embaixo eu virei aqui em cima esse vou puxar um pouquinho em cima agora o que eu tenho que fazer para ativar esse cor box para trabalhar com o liste box de seguindo aqui então tem que chamar o list box o list box.configure.configure.configure.configure.com abrir então tenho que ativar o scroll para dentro dessa lista box ok então ele vai ser igual aqui então vai vai scroll scroll command ok vai para a vertical ok vai scroll command esse Y scroll command ele vai ser igual a esse scroll que nós queremos aqui em cima que vai ser esse ponto set ok certo tipo é para por para ativar ok esse ponto set muito bem então depois aqui eu também tenho que pegar mais agora esse scroll button ok esse scroll que eu queria que eu vamos ser o scroll ele vai ser igual também a ponto o que configurou com o filho confie vai ser igual a com o que é como esse comando vai ser igual a lista do ponto que a lista de box essa lista de box ponto o.y e o i de o uai o que o i que é para o que é também pode chamar scroll para o resultado começa aqui aqui na levantada que na chegada vertical que é que assim dessa maneira perfeita então após isso aqui é o solo o próximo estará ativada para dentro do nosso prender aí do que dá para nós vou salvar e vou eu vou executar para ver que nós vamos ter como resultado é bom então muito bem como podemos ver aqui já temos aqui o nosso clube ok já tá ativado vou tentar com muitas coisas aqui nessa lista para que possamos ver o funcionamento que então parece passar o seguinte vem aqui quando está listo é aqui eu quero copiar tudo isso aqui faço isso vou colar vir aqui colar de novo vir lá colar de novo e uma colher de novo mas seja suficiente vou executar o que como podemos ver aqui já tem a nossa lista até em vários nomes aqui é muito bem mas o que aqui o nosso corpo você tá muito pequeno como podemos ver o que então vamos tentar expandir isso aqui o que então para expandir isso é muito simples termos aqui é o nosso né que está no nosso scroll ok aqui no nosso scroll aqui na parte do clube vou dar uma viola vou pique ok é esse tipo aí o que aqueles para o que não vai ser eu vou usar o norte solto é isso o resto ela se vai ocupar tudo todo aquele espaço que eu posso levar e agora vou executar para ver com você se eu executar o e pronto também tem nossa lista de box a nossa pode ativar aqui muito mesmo bom então agora o próximo passo será vamos criar essa parte aqui vamos trabalhar com o frame baixo ok muito bem então essa porta que vamos trabalhar no próximo vídeo então por enquanto vamos ficar aqui e vejo na então na próxima parte que é a segunda parte do vídeo muito obrigado com o 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 Tchau.